Bom dia, ecossistema! Começando mais um Move nesta manhã direto dos estúdios da TV Tarobá para toda a rede Tarobá de comunicação. E o programa de hoje é só notícia boa. E eu tenho o prazer imenso de receber aqui no estúdio nesta manhã, primeiro, dois grandes amigos e duas pessoas muito importantes para o ecossistema de inovação do Estado do Paraná. Está aqui do meu ladinho, Roberto Moreira, diretor de Ciência e Tecnologia da CODEL. Roberto, bom dia e bem-vindo ao Move! Bom dia, Cris, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e é um prazer estarmos de uniforme, né Cris? Estamos de uniforme. Bom dia a todos. E aqui do ladinho do Roberto, Alex Canziani, diretor-presidente da CODEL. Alex, mais uma vez, muito obrigado. Bem-vindo ao Move! Grande, Cris. Bom dia, bom dia, Paraná. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Parabenizar o Move pela bela movimentação que tem feito aí no nosso ecossistema. E dizer que para nós é uma alegria poder estar aqui conversando sobre inovação, sobre o futuro, sobre o nosso Estado do Paraná. Show de bola. E é sobre o futuro que a gente vai falar, mas o futuro do passado, né? Essas últimas duas semanas, o nosso ecossistema e o Estado do Paraná têm celebrado grandes conquistas na área de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Em especial, aqui o ecossistema de inovação do Norte, o ecossistema de inovação de Londrina, tem sido frequentemente premiado, né Roberto? A gente já fez alguns eventos para falar desses prêmios, mas o Move, eu particularmente entendo que é muito importante a gente dar um espaço maior para conversar sobre isso, para que vocês entendam o tamanho do trabalho que está sendo feito aqui. E a gente já está aberto aqui, não sei se a gente consegue pegar, um dos dois últimos prêmios que o ecossistema de Londrina recebeu nas duas últimas semanas, né Roberto? Esse aqui é um prêmio para a Prefeitura Inovadora, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse e depois nós vamos falar do segundo. Fechado, Cris. Quer que eu segure aqui para esse aqui? Opa, vamos lá. Então, o prêmio antes, ele era, é um prêmio do SEBRAE, né? Então, ele é um prêmio que analisa projetos do Estado inteiro. Antes se chamava Prefeito Empreendedor e eles resolveram colocar a Prefeitura Empreendedora, né? A gestão, né? O prefeito Marcelo Belenati, ele tem, né? Total, dá o direcionamento para nós, mas assim como em outras cidades, eles entenderam que faz parte de todo um time. Então, colocaram agora o prêmio Prefeitura Empreendedora e a gente colocou o projeto, né? Que é a CODEL, né? Vem trabalhando junto com o SEBRAE para dar musculatura para o ecossistema de inovação da cidade, que hoje se chama Estação 43. Então, a gente, né? Nossa equipe lá da CODEL, o Romulo está aqui nos bastidores, inclusive, né? Minha mãe lá, sempre dá um oi para minha mãe, que ela está lá... Fã do Múvio! É, fã do Múvio, exatamente, é. E a gente escreveu o projeto e a gente teve... A gente foi há uns dez dias atrás para Curitiba e a gente ganhou, ganhou uma etapa estadual como projeto, né? Que faz incentivo à categoria como desburocratização e incentivo ao empreendedorismo. Então, esse trabalho que a CODEL vem fazendo, junto com o SEBRAE, a Prefeitura, vários parceiros, tem como objetivo, né? Criar um ambiente bom para se empreender, para criar empresas empreendedoras. E esse prêmio reconhece isso, que a gente está no caminho certo. Então, ganhamos o prêmio estadual. Agora a gente vai concorrer nacionalmente com esse projeto do Estação 43. Ver que isso é mais uma chancela do trabalho que está sendo feito aqui. Está aqui o nosso diretor-presidente Alex, tem contribuído com isso ao longo do tempo, para que a gente consiga impulsionar. E esse outro que está aqui foi recebido agora durante a semana, né? A gente está gravando na terça e esse selo aqui o Roberto foi receber ontem, segunda-feira, lá em São Paulo. Fala um pouquinho desse aqui, Roberto. É, esse daí é uma extensão, né? Então, a Prefeitura Empreendedora é um prêmio do SEBRAE. Esse daí é um prêmio do Connect Smart Cities. Eles criaram para esse ano um selo, né? Que ele analisa as boas práticas de governança de ecossistema de inovação. Que tem que ter, como falam, várias hélices. Que é o poder público interagindo com as empresas, com a academia, enfim, com o Sistema S. Você tem que comprovar isso. Então, a gente enviou os projetos. Foram 50 cidades que foram premiadas, reconhecidas pelo selo, que estavam divididas em ouro, prata, bronze e selo aspirante. Então, a gente, na primeira, conseguiu estar como prata, né? Então, a gente tem que trabalhar, né? O Alex está aqui do meu lado, ele sempre coloca isso para nós lá. Trabalhar com foco, né? Gerar resultados. E a gente vai já entender como que a gente pode melhorar para conseguir o selo ouro no ano que vem. É isso aí. Alex, qual é a importância do trabalho da CODEL em comunhão com o ecossistema de inovação para que a nossa cidade seja reconhecida e tenha conseguido alcançar essas premiações todas? Olha, Cris, a CODEL é o órgão da prefeitura, né? A autarquia é responsável pelo desenvolvimento econômico da cidade. Pela questão da ciência, tecnologia, turismo, atração de investimentos, atração de empresas para o município, fortalecimento de empresas, estamos com um grande projeto da cidade industrial de Londrina. E esse trabalho que a gente faz em parceria, e aí eu quero parabenizar aqui ao Roberto, ao Romulo, que está aqui conosco também, esse trabalho que a CODEL faz junto com o SEBRAE é de fundamental importância para que nós possamos dinamizar cada vez mais o ecossistema na cidade de Londrina. Através dessa parceria, a gente consegue trazer oportunidades, a gente consegue fomentar, a gente consegue viabilizar, fazer essa sinergia, que é o grande ponto positivo que nós temos em Londrina. Quantas missões nós recebemos aqui na cidade e que eles vêm entender o seguinte, vêm querer ver que química que nós temos aqui, como é que a gente consegue essa união dos setores para poder trabalhar, para poder desenvolver, para poder atrair novos ativos para a cidade. E, sem dúvida alguma, essa parceria da CODEL com o SEBRAE tem feito essa química para que a gente possa trazer as mais variadas áreas da tecnologia, do ecossistema, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa cidade. É por isso que essa é uma política que nós fazemos questão absoluta de desenvolver, o próprio prefeito Marcelo também, no sentido de poder valorizar o nosso ecossistema, trazer novos ativos, buscar novas oportunidades para que a gente fortaleça cada vez mais a cidade e a região, consequentemente. Roberto, esse reconhecimento, ele vem, obviamente, do trabalho da agência, mas ele também é o reconhecimento do próprio ecossistema. São 11 governanças que marcam as principais verticais econômicas da cidade e ali a gente tem muitas pessoas dedicando tempo e talento para que essas coisas aconteçam. Mas, ainda assim, a Londrina, o Norte, o Oeste, onde a gente tem o Iguaçu Vale, ainda não está familiarizado com o termo ecossistema. Muita gente ainda não conhece o trabalho que todas essas entidades, governanças e pessoas realizam para que a gente chegue em premiações como essa. A gente está falando aí de 15 anos já nessa estrada toda. Qual a importância, na tua opinião, desse trabalho, obviamente a gente recebeu os prêmios aqui, mas do trabalho diário dessas pessoas que doam tempo e talento para as cidades que compõem esse eixo Norte e Oeste do Paraná? Recentemente, eu estive em Toledo, Cascavel, vi o trabalho que o Iguaçu Vale vem fazendo, que realmente é impressionante. Assim como lá, aqui no nosso trabalho como Estação 43 e outros ecossistemas, a grande dificuldade está de fazer com que diferentes atores interajam sem ter aquela milíndere, sem ter aquele ego, e essa é a maior dificuldade. A Codel e o Sebrae estão ali, como falei, e o Alex comentou, para dar esse impulso para o ecossistema, mas se as pessoas não sentirem que isso faz sentido, não adianta, você pode colocar o recurso que for, não adianta. E aí a pessoa que está assistindo fala, tá, ecossistema, mas para que isso na minha vida, por que isso é importante? Quando você tem esse lugar favorável para criar novas empresas, você tem esse ambiente bom para o desenvolvimento econômico, você faz com que o seu filho ou um conhecido, alguém da sua família não precise sair da cidade para conseguir uma oportunidade. E você pode até trazer pessoas que você gosta para cá, porque agora aqui tem oportunidades. Então o trabalho de ecossistema é um trabalho de dar oportunidade para as pessoas. E eu vejo que isso vem acontecendo, há uma tarefa diária, a gente tem, como a gente fala, tem que ficar batendo o bumbo, a gente tem que dar o ritmo para a coisa, é um trabalho que não tem fim, não adianta, não vai falar agora a gente chegou no fim, não adianta, a gente tem que continuar trabalhando, mas receber prêmios e saber que tem pessoas vindo morar em Londrina e também ficando aqui porque tem oportunidade, a gente vê que é na prática o trabalho desse ambiente está sendo feito com êxito. E você falou sobre atrair as oportunidades ou propiciar oportunidades para os jovens, para todo mundo, na verdade, eu já estou beirando os 50, então não é só para os jovens, para os jovens senhores também, a gente precisa de experiência no ecossistema. Eu queria que o Alex falasse um pouquinho do evento que nós fizemos agora no último dia 27, na prefeitura, um evento maravilhoso, que comunicou aí, não só para a região norte do Paraná, mas eu acho que para todo o estado do Paraná, o Alex concorda comigo, uma transformação dessa planta tecnológica, que é o avanço, a expansão da unidade da Tata, a TCS, que trabalha com tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Alex esteve na Índia junto com o nosso prefeito Marcelo Bilinati, com o governador Ratinho Júnior, numa missão que foi amarrar todo esse anúncio, e o quanto isso, Alex, pode transformar o ambiente tecnológico do estado do Paraná em comparação aos outros estados e até a América do Sul? Olha, Cris, na verdade, isso é uma transformação que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais na cidade de Londrina. Primeiro, o que é o grupo Tata? Tata é a maior empresa da Índia, aproximadamente 5% do PIB da Índia é o grupo, são mais de 150 empresas, um faturamento fantástico, mais de um milhão de colaboradores que eles têm no mundo afora. E desse grupo Tata, que é imenso, mais de 50% da receita dele ele vem de uma empresa chamada TCS, que é a Tata Consultants Service. E o que eles fazem? Exatamente toda a área de tecnologia da TCS, eles desenvolvem projetos com grandes bancos do mundo, e também com empresas globais. Aqui no Brasil eles têm mais de 40 clientes, que eles desenvolvem uma série de projetos para eles. E nós tivemos a oportunidade, junto com o governador, junto com o prefeito Marcelo, de ir à sede da Tata e também da TCS, para poder anunciar lá, na verdade foi no mês de fevereiro que eles aprovaram no board, que Londrina, que já tem hoje a TCS, uma das maiores empregadoras da cidade, nós todos os anos nós homenageamos, e a Tarubá, inclusive, foi, nos últimos dois anos, a maior empregadora da cidade de Londrina, mas a TCS está dizendo o seguinte, que esse ano eles vão chegar até o final do ano com maior número de trabalhadores na cidade. E mais do que isso, eles querem, no prazo de 12 meses, dobrar o tamanho na cidade. E para isso vai haver a construção de um grande prédio, e, na verdade, serão três ao longo dos anos, para que a gente possa viabilizar e chegar a quase 5 mil novos empregos na cidade de Londrina. Hoje, por exemplo, a TCS atende empresas que não estão nem no Brasil. Eles desenvolvem serviços aqui na cidade de Londrina, 24 horas, 24 por 7, atendendo em inglês uma empresa que é lá nos Estados Unidos. E fora tantas outras oportunidades que vão poder vir para a cidade. Então, isso é um impacto fantástico que nós vamos ter em Londrina e na região como um todo. E, para isso, Cris, e aí esse é o grande desafio, nós temos que formar mão de obra, nós temos que fazer com que a nossa juventude acredite e veja que essa é uma grande oportunidade para que ele possa trabalhar não só aqui, mas que possa seguir uma carreira com muitas perspectivas em uma empresa como essa. Mas não é só a TCS. Nós temos a Atos, nós temos outras grandes empresas aqui na cidade de Londrina também, nós temos várias startups, ou seja, esse setor da tecnologia tem um papel fundamental para que nós possamos desenvolver cada vez mais a cidade, até naquela que é a nossa missão, quando nós pensamos no nosso... na nossa cidade em 2040, no nosso Masterplan, que é uma cidade cada vez mais sustentável, inovadora e com vida de qualidade. Então eu vejo que esse momento é fantástico, nós estamos muito bem impressionados com o que eu vi lá na Índia, eu fiquei muito impressionado com a Índia e também com a própria TCS, e eu vejo, Cris, que isso vai abrir inúmeras outras oportunidades para fortalecer cada vez mais a tecnologia na cidade, a tecnologia na região, e consequentemente desenvolver cada vez mais os nossos municípios. Sem dúvida nenhuma, para a gente tentar imaginar o impacto disso, imagine aí mais de 2 mil colaboradores, pessoas trabalhando com salário médio de 7 mil, multiplica 7 mil por 2 mil, você vai ver o quanto de dinheiro está rodando na economia. E isso movimenta todos os setores da economia, no caso, as nossas 11 verticais estão sendo alimentadas. E a oportunidade, ela é fantástica, porque ela não é uma oportunidade só para Londrina, Roberto, nós dois estamos aqui uniformizados com a camisa da Aliança Estratégica Londrina-Maringá, e a gente estava em um evento que congressava isso, a aliança aqui entre esses dois sistemas de tecnologia e de pessoas, mais do que qualquer coisa, pessoas, mas a gente pode construir, eu acho que um eixo muito saudável de oportunidade, norte-noroeste ou oeste-paranaense, porque a gente tem lá em Toledo o Bioparque, a gente tem em Cascavel as aceleradoras municipais, a gente tem em Foz do Iguaçu o PTI, então a gente tem um eixo importante com pessoas que vão beber dessa água, você não concorda com o que a gente pode agora expandir todo esse pensamento? Com certeza, o Vitor lá do Bioparque, inclusive quando eu vi ele, eu falei assim, olha, para mim o Bioparque, ele é um ativo do Paraná, então ele é lógico, ele é muito grande, ele atrai empresas que poderiam vir para cá, mas quando a gente olha em desenvolvimento, a gente tem que olhar toda a cadeia, então quando o Alex fala dessa quantidade de pessoas que vão precisar ir para lá, a gente não consegue da noite para o dia gerar esses empregos, então a gente vai movimentar o Estado inteiro na prática, trazendo pessoas vindo para cá, se capacitando, as universidades do Estado inteiro vão começar a olhar para essas vagas, então é de fato transformador, o Estado, olha, vou falar para você, até a região sul provavelmente. Alex, você que é muito familiarizado com a educação, tem um histórico dentro do setor de educação pela política, a gente já está fazendo o dever de casa, a gente tem aqui o projeto do letramento digital, que a gente tem que falar sempre, porque por enquanto é único no Brasil, e é exemplo de você trabalhar a base para criar o pensamento crítico da tecnologia, não é só brincar de videogame, tem todo um outro contexto muito sério por trás disso. Olha, Cris, você falou uma coisa fundamental, quando a gente fala da necessidade de emprego, da necessidade de jovens para poder trabalhar, é óbvio que nós temos uma necessidade urgente, agora nós temos que pegar pessoas que estão no ensino médio, jovens que estão em busca de oportunidades para poder capacitar essas pessoas para poderem trabalhar nessas empresas de tecnologia, agora a nossa visão é trabalhar desde a criança na educação infantil, na educação nos primeiros anos da sua formação, e hoje, como você dizia, o letramento digital, que foi uma iniciativa aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da própria deputada Luísa Canziani, para fazer com que Londrina tivesse e fosse a primeira cidade do país a ter esse letramento digital. Ou seja, cada criança aqui na nossa cidade, são 4 mil crianças que vão ter oportunidade de ter um Arduino para poder começar a fazer programação, todo o pensamento lógico que isso envolve. Então, com certeza, essa criança daqui a 10 anos, 15 anos, com certeza, ela vai ter uma condição muito melhor para poder trabalhar em uma empresa de tecnologia. E, aliado a isso, nós temos uma outra ação, que também a deputada Luísa faz, chamado Projeto Washington, em parceria com o Instituto Federal, onde também nós damos uma série, uma metodologia do Scratch, do MIT, para poder trazer também essa formação na área da tecnologia, na área do desenvolvimento, no pensamento computacional. Então, nós estamos formando, fora aqueles jovens agora que nós precisamos para o mercado de trabalho logo, mas nós estamos formando toda uma rede de pessoas, uma grande quantidade de crianças que vão estar inseridas nesse processo. E não vão necessariamente trabalhar com essa área de tecnologia. Podem também, na área humanas, na área da engenharia, em qualquer área que eles queiram trabalhar, poder se utilizar disso e, com certeza, vão se tornar profissionais melhores, com mais condições e atendendo realmente as novas demandas que o mercado vai ter. Sensacional. E o mais importante, importante a gente frisar aqui, que são projetos que estão na escola pública. Então, não é uma escola particular que custa caro. Não, 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 não. Isso aí está lá na escola pública, acessível para a nossa comunidade, para os nossos jovens, porque a gente quer uma Londrina melhor. Já aproveitando aqui, já quero fazer, vou olhar aqui na 3 aqui, mandar um abraço para o gerente regional norte do SEBRAA aqui, Rubens Negrão, que está apoiando todas essas iniciativas. No caso da DCS, nosso gestor local aqui, Francisco Davi, aquele abraço para vocês. Espero vocês aqui no Move para a gente bater um papo e falar de todas essas coisas. A gente já está caminhando para o finalzinho desse bloco da entrevista. Queria já passar para o Roberto aí uma mensagem final aqui e depois eu passo para o Alex. Gente, é muito bom estar aqui, sempre obrigado. Cris, a todos da TV Tarouba. E aí, as pessoas que estão ouvindo falam, tá, como que eu chego nessas oportunidades que a gente falou aqui. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura, da CODEL. Tem um projeto nosso, que se chama Emprega Tech, que a gente capacita para a área de TI. Então, se vocês puderem entrar em contato com a CODEL, olhar nas nossas redes sociais, a gente está com algumas vagas em aberto. você pode aprender TI de graça e trabalhar na Tata, receber esses salários aí que a gente comentou. Então, um abraço para todos aí e um ótimo final de semana. Muito obrigado, Cris, pela oportunidade. Parabéns ao Muv, parabéns à TV Tarouba, por esse belo programa. Falando do ecossistema, falando não só de Londrina, de Cascavel, de Toledo, de uma grande região do estado do Paraná, e dizer do entusiasmo que nós temos, de ver o momento que a cidade está vivendo, o momento que o Paraná, o Paraná é o estado mais inovador, parabenizar o secretário Ratinho, parabenizar todos aqueles que estão trabalhando nesse sentido, e dizer que esse é um movimento. Se existe poder público, sim, mas existe toda a sociedade organizada, trabalhando em prol do desenvolvimento, em prol do fortalecimento, e sem dúvida alguma, o Muv tem tido uma participação fundamental para poder ecoar, para poder mostrar aquilo que acontece na nossa cidade e na nossa região. Um grande abraço a você, parabéns, e um grande fim de semana. É isso aí, com essas... Pegaram essa que o Muv é importante, né? Então, está aí, ó. Aproveitando essa deixa, quero dizer para você que está assistindo a gente, fique ligado na programação da Rede Tarobá, tanto em Londrina, em Cascavel, todas as sextas-feiras, pela Tarobá FM, estamos entrevistando os pré-candidatos às prefeituras. Então, fiquem de olho e já vai aqui um recado do ecossistema de inovação, hein? Quero ver a pauta para o ecossistema de inovação. O que cada um está pensando? Fica aí para os nossos repórteres perguntarem. O que cada um está pensando sobre tecnologia, inovação? E quem sabe, na próxima legislatura, a gente tenha uma pasta dedicada para o setor de tecnologia e inovação, uma secretaria exclusiva para desenvolver ainda mais esse belo trabalho que o ecossistema vem fazendo, com o apoio da CODEL e de pessoas sérias que trabalham pensando no coletivo. Com isso, vou chamar um rápido intervalo. Não saia daí que na volta a gente traz a Agenda Move recheada de oportunidades para você que é empreendedor, para você que tem uma startup. Então, eu volto já já. Segura aí!